E aí galera, passando mais um vídeo aqui no canal, tomara que você goste aí, compartilhe e se inscreva aqui no canal dos Darks, se vocês gostarem de se inscrever, se inscreva logo aí galera, tomara aí que você goste muito né Então aqui o primeiro vídeo, vocês dão pra escutar muito bem, mas vamos lá, primeiro vídeo eu acho que eu vou começar, começar pelo clássico Eu acho que eu mais ou menos pulgar para o outro, vamos lá, vamos lá Olha, mano que você me deu, então eu gostei muito do mundo aí, que eu já fiz um que durou quase 17 minutos, tá, que louco Isso começa a ser louco, era bom E aí, eu vou sair Duas horas depois Três horas depois Primeiro eu vou só exercitar aqui Mano, será que eu esqueci de botar a bola difícil Espera, eu esqueci de botar a bola difícil Espera, eu esqueci de botar a bola difícil Não, será que eu esqueci de botar a bola difícil? Terran de fome Terran de fome Bom, é certíssimo Ah Mano Não tem cara aqui Toma Toma Esse é o que eu vou fazer Seguindo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí